E aí sim, tudo bem com vocês? Aqui quem fala Rafa e bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje é o vídeo de uma casa aqui em Waze Springs, né? Já faz tempo que eu não construí uma casa aqui. Então hoje é dia de mais uma construção nesse lote, que é o lote dos Quero Tudo Que É Seu. Pra quem tá em dúvida aí no vídeo, é o lote da casa dos Quero Tudo Que É Seu. Então eu demoli a casa, despedi o pessoal e vamos construir uma nova casa aqui. Essa casa, como vocês já viram na Thumb, ou no título, na intro, tem bastante lago, né? Tem a ferramenta de lago, aí tem uns córregos. E eu gostei bastante de fazer isso, eu gostei de como ficou a visão do lago nesse lote meio desértico, né? Nessa cidade, assim, acho que ficou meio que um oás, assim, no meio do deserto. Uma coisa bem iludória, assim, bem, sabe? Aquelas visões que o povo tem no deserto e tal. Então, eu gostei bastante disso. Espero que vocês gostem também dessa casa e dessa construção. Voltando aqui pra construção em si, ela é uma casa daqui grande. Os cômodos dentro da casa são grandes, né? São bem espaçosos e tal. O terreno também é um terreno bem grande, né? 50 por 40. Então eu pude fazer bastante coisa no lote e acho que eu fiz um negócio interessante aí nessa construção. Lembrando que essa construção vai estar disponível apenas pro download externo por enquanto, tá? Vou ver como que eu faço pra colocar lá na galerinha, porque eu usei pacotes que eu não tenho no jogo original. Então, por enquanto é no link externo mesmo, tá, gente? Mas, enfim... Tô fazendo mais alguns detalhes de estrutura, algumas coisinhas assim, né? Um negocinho aqui e ali. E se você gosta do canal e gosta dos conteúdos, não esquece do like, se inscrever aqui também. Ativa o sino de notificações. Então, a gente vai me seguir no Instagram, que é arroba GamesSims e vai seguir meu podcast também, que é o TalkSims. Teve episódio aí, sexta-feira, teve episódio novo do podcast. Então, corre lá pra ouvir. É um episódio bem legal com convidados super especiais, tá bom? Tem o link aqui do podcast na descrição também do vídeo, tá? Então, enquanto eu tô puxando a estrutura, eu quero avisar algumas coisas. Esse mês, ainda aqui no canal, como vocês já devem ter visto em alguns outros lugares, vai ter um projetinho especial aí, esse mês. Então, espero que saia esse mês, né? Vamos fazer de tudo pra sair esse mês, então aguardem. E vai vir um projetinho aí novo, nesse mês. Se tudo der certo. Então, acho que esse é um dos avisos mais importantes mesmo. Não esquece que se você quiser ajudar o canal diretamente, você pode se tornar membro aqui do canal. Vai me ajudar muito. Eu ficaria muito feliz com isso. E tem um botãozinho aqui embaixo, seja membro. Ou o link na descrição também. Gente, sobre as lives. Então, aqui no YouTube, eu não sei se eu vou continuar com lives aqui no YouTube com tanta frequência, quando eu tava fazendo antes. Mas, eu tô pensando em fazer as lives todas na Twitch. Eu vou organizar tudo direitinho. Pra ter horário fixo, pra ter dia fixo, pra vocês não se perderem, pra mim não me perder também. Então, eu vou organizar tudo isso. E aí, quanto antes, eu aviso aqui pra vocês. Tá? Mas aqui no YouTube, a gente pode ter lives especiais e periódicas. Mas, sabe? Não sei um tempo certo, mas eu avisaria pra vocês. Daí seria uma coisa mais especial, assim, tal. De fim de ano. Talvez uma coisa assim, sabe? Não sei. Vou ver aí, vou pensar no que vai ser. Mas, com o apoio de vocês, pra que tudo isso dê certo também, obviamente, né? Então, aqui na construção, eu já fiz o laguinho. Na verdade, tem um grande lago atrás e uns laguinhos na frente, assim. Mas, pra dar uma sensação, assim, de continuidade, um ou outro. Então, gostei bastante de como eu fiz isso. Coloquei várias plantinhas e tudo mais. Sei que isso é uma cidade meio deserta e muitas plantas podem incomodar algumas pessoas. Mas, particularmente, não me incomoda. E espero que vocês imaginem isso como um exercício imaginário. De que esse lote é diferente dos outros e que aqui a vida prospera. Digamos assim. Então, vamos fazer esse exercício de imaginação que dá tudo certo, tá? Então, a casa, ela vai ter a frente ali, né? Como vocês viram. E aí, na parte de trás, vai ter esse laguinho, esse corregozinho, meio que serpenteando, assim. Um lógico, eu achei bem bonito, inclusive. Vai ter uma área da piscina bem legal. Também, que eu gostei bastante. Então, tem a piscina, tem o laguinho. Tem bastante espaço pra, assim, convidar os amigos e tudo mais. Então, acho que essa parte de trás, aí, gente, eu gostei bastante como ela ficou. Acho que é uma das melhores, assim, recentes que eu fiz no canal. Até porque já faz tempo que eu não faço uma casa, assim, que tem a parte de trás super utilizada. Uma área gourmet, uma área de piscina, essas coisas tudo, assim, né? Tenho feito mais construções de fazenda. Então, acho que não tem tanta coisa assim. Mas acho que as construções de fazenda estão chegando no fim, né, gente? O pacote já passou e tem bom tempo. Assim, então, não sei o que eu tenho mais pra fazer em relação a fazenda em si, né? Deve ter outras construções por aí, que eu ainda não fiz. Mas vocês sempre podem comentar aqui embaixo, tá? Construções que eu ainda não fiz, que vocês querem ver aqui no canal. Se vocês gostariam que eu fizesse. E aí, eu posso fazer enquetes com essas sugestões de vocês na comunidade. Pra gente poder escolher junto as construções. Tá? Que eu quero a participação de vocês. Então, vou tentar focar mais nisso de agora em diante. Mais participação de vocês nos vídeos. As sugestões de construção. Se vocês quiserem comentar coisas interessantes aqui embaixo, eu posso ler no vídeo. Então, tudo isso a gente vai vendo conforme o tempo for passando. Essa parte da piscina, é a parte que eu tentei fazer meio que uma cobertura, meio sem ser cobertura, assim, sabe? Acho que vocês vão entender conforme eu for fazendo aí. E eu usei o Tool e o Debug pra fazer essa estruturazinha aí. E eu gostei bastante como ela ficou. Eu acho que vai ter coisas que eu deveria ter cortado do vídeo. Mas que eu não cortei, porque eu esqueci. Aparentemente, né? Mas essa partezinha aí é bom que vocês vejam que como eu fiz e tal. Então, eu peguei várias dessas ripinhas do Debug. Fui colocando assim, uma do lado da outra. Fazendo essa estrutura aí atrás, né? Como se fosse uma coberturazinha, assim. Depois eu vou diminuir a altura, que eu achei que tava um pouco alto demais. E eu gostei mais de como ficou, assim, baixinho mesmo. Então, abaixei toda a estrutura com o Tool e etc. Tá? Então, gostei bastante desse gazebinho. Eu podia ter colocado umas cortinas, assim. Mas isso pode ser uma construção que eu tô pensando. Eu pensei, depois que eu fiz essa construção aqui. Eu pensei em uma construção que eu posso fazer, que pode ser legal. Então, vamos deixar essa ideia pra próxima construção. Então, botei a piscina. Coloquei a piscina nesse negócio de água com flores, assim. Com folhas, porque eu achei que ficou bonitinho, tá, gente? Mas se incomodar vocês, o negócio pode tá suja. Ou coisa do tipo, vocês podem mudar, tá? Porque eu realmente achei bem bonitinho, assim, com as folhas. Então, deixei assim. Mas, se vocês quiserem, podem mudar também, tá? Coloquei vários desses coqueiros aí, que eu achei incrível. Acho que deu um paisagismo bem bonito pra essa parte do laguinho. Coloquei pedras, coloquei mais plantas. Fiz esse deckzinho aí, né? Que vai ser a área de convivência. Lá, dedo sim. Então, dessa parte eu gostei bastante. Uma coisa que eu gostei foi do contraste entre esse tom de madeira que eu usei. O branco, as plantas, a cor do lago. Então, todo esse contraste de cores. Eu gostei muito. E eu espero que vocês gostem também, né? Porque não adianta só eu gostar, tem por tempo. Vocês têm que gostar pelo menos um pouquinho, tá? Então, é isso. Já fiz a pintura e colocação de janelas da parte de fora. E agora eu já tô indo pra parte da decoração interna, que foi a parte que eu demorei mais, pra ser sincero. De parte bruta, né? Eu demorei mais na parte interna do que na parte externa. Porque eu acho que na parte externa eu posso cortar coisas. Na parte interna eu não posso. Então, na parte interna eu tenho que mostrar... Pelo menos eu vejo, assim, né? Que eu tenho que mostrar todos os cômodos que eu decoro. Todos os objetos, assim. Então, tem criador de conteúdo que não faz exatamente desse jeito. É um estilo diferente ali de decoração. Eu queria ter, inclusive, mas enfim. Mas aqui eu preciso mostrar tudo pra vocês. Então, acaba que fica uma parte maior do vídeo mesmo. Então, nessa construção vocês vão ver que eu vou usar bastante objetos de decoração dos sonhos. Porque talvez eu estivesse com saudade. Não sei, gente. Vamos saber aí pra frente, tá? Mas esse objeto eu acho bem bonitinho. Essa cozinha verde, assim, eu achei linda. Achei bem bonita. Acho que esse verde com esse marrom que eu coloquei no piso combinou bastante. Então, foram duas cores, assim, que eu provavelmente vou repetir em outros cômodos aqui dessa casa, tá? Hum! Uma coisa que eu gostei bastante foi a parede de ripinhas que eu vou fazer. Eu não sei que já tá ficando um clichê e chato, tá, gente? Eu falo dessas ripas. Mas, assim, assim que eu coloco, o ambiente muda pra mim, sabe? Eu acho incrível, acho muito lindo. Então, essas ripinhas aí nessa parte da cozinha, achei que ficou incrível, assim, sabe? Se fosse na vida real, talvez fosse uma dispensa, sabe? Um armário, alguma coisa assim. Mas eu gostei bastante de como ficou. Tem janela, tem dois janelões aí na cozinha, então tem uma vista lá pro lago, pra piscina também. Então, assim, a cozinha tá bem iluminada, isso eu posso dizer pra vocês, tá? Vou botar mais agora alguns detalhezinhos de cozinha, aquelas baguncinhas que a gente sempre coloca, né? Pra dar uma vivacidade pra construção e pra decoração. Mas, resumindo, a cozinha é basicamente isso. Eu gostei bastante de como ficou. Depois da cozinha, agora que eu lembrei que eu ia fazer uma decoraçãozinha nessa casa, eu acabei que eu nem fiz. Eu vi um objeto ali que eu ia usar pra essa decoração específico. E aí eu esqueci de fazer na construção. Mas, enfim, em uma próxima construção eu faço esse detalhe se eu lembrar, tá? Mas, assim, terminei a cozinha agora, vou botar mais alguns detalhes, coloquei até uma lareira na cozinha, gente, assim. É uma casa bem aquecida, né? Uma coisa que eu falo bem aquecida, que eu quase nunca uso é aquele termostatos, né? Vocês usam isso no jogo de vocês? Vocês usam o termostatos no jogo de vocês? Ou é uma coisa que ficou esquecida lá no passado? Que, parando pra pensar agora, esses dias eu tava jogando um pouco, né? E aí eu acabei usando termostatos numa casa que eu tava com sim. E aí eu pensei, eu quase nunca uso isso nas construções, né? Será que as pessoas usam? Então, assim, eu devo colocar termostatos na casa? Essa é a pergunta que eu quero deixar pra vocês nos comentários. Devo colocar termostatos ou não? Não vou garantir que eu vou lembrar de colocar os termostatos... Ai, gente, olha. Os termostatos. Mas, assim, né? Sempre vou saber a opinião de vocês também sobre isso, né? E... O que mais tem pra falar? Ah, a sala de jantar. Gostei bastante da sala de jantar. As cores eu gostei muito. A divisão de cores. Usei o safa modular. Há tempos eu não usava. Eu tinha até esquecido que existia. Mas, enfim, usei bastante nessa casa. Então, tô um pouco satisfeito aí de sofás modulares. Mas é aquele negócio, né? A gente nunca sabe. Então, ali na sala de jantar, que era a sala de jantar, não é mais. Vai ser a sala de TV. Então, tudo esse papinho que eu acabei de falar pra vocês, esquece, tá? Mas eu gostei de como a sala ficou. Acho que as cores ficaram meio bonitas. E tem o verdinho da cozinha, que também vai ter no sofá. Então, o sofá tem um tom de verde parecido com esse verde aí que tem na bancada. Que tem no armário do pacote de A Coração dos Sonhos, né? Então, tem uma combinância ali, né? Então, gostei bastante como ficou essa sala. Bem iluminada, bem arejada. Do jeito que eu gosto. Tem a portinha ali pra aregurmet, que eu vou fazer depois. Tem estante de livros. Tem tudo que eu gosto, assim, gente. Numa sala aqui do DCIMS 4. Tá bem iluminada, bem abertinha, ventilada. Então, é sobre isso, tá? Aí, na sala de... Na oficial, sala de jantar, foi um pouco menor. Mas eu acho que ficou melhor assim. Acho que a distribuição de cômodos ficou melhor desse jeito. Botei cortinas. Tem a visão da piscina, olha só. Então, a sala de jantar aí vai ter a visão da piscina. O que eu acho que é bem mais legal, parando pra pensar agora. Coloquei um barzinho aí no cantinho. Porque eu também não sabia muito o que colocar. But... Vai ter um banheiro aí nesse cantinho, tá, gente? Então, a gente vai ter dois banheiros nessa casa. Falando de banheiros, vamos falar da distribuição dos cômodos. Então, essa casa ficou dividida em... Dividida desse jeito, tá? Embaixo ficou sala, cozinha, sala de jantar e banheiro, tá? E aí, no segundo andar, a gente tem três quartos... Não, a gente tem dois quartos e uma suíte. E uma salinha de jogos. Digamos assim. Vamos chamar de sala de jogos? Vamos, né? Mas isso a gente vai ver daqui a pouquinho, quando chegar no vídeo. Agora eu vou fazer a área gourmetzinha aqui de fora. Então, eu coloquei churrasqueira. Coloquei uma piazinha. Coloquei também mesinha. Essa parte da mesa, gente, foi um pouco difícil pra mim. Eu não sabia muito bem qual mesa é boa. Então, eu ia fazer essa combinação que eu gostei até de como ficou. Vou fazer um detalhezinho aí na parede também. Mas assim, nada muito luxo também, tá? Então, nessa partezinha eu coloquei algumas espreguiçadeiras. Que a pessoa pode deitar, relaxar e tal, né? Não sei. Pode até virar pro lago. Se fosse na vida real, a pessoa poderia virar ela pro lago, né? Mas como é que não desce a gente não pode fazer isso? Vai ter essas espreguiçadeiras aí pra um lugar de conversa, com uma galerazinha ali no meio, né? Então, é isso. Agora a gente tá indo pro segundo andar, onde eu vou fazer uma salinha de jogos aí em cima, né? Que a gente vê... Pelo menos eu vejo, né? Em vídeos de tour de casa americana da Disney, de Orlando, que vários influenciadores usam, sabe? Eu sempre vejo que tem mais um cômodo de jogos. Seja uma salinha reservada, uma parte assim mais hallzinho, sabe? Uma coisa assim mais jogos. Então, acabei colocando um sofá e uma mesa de ping-pong aí nesse canto, tá? Então vai ser uma salinha meio que descontração, assim, do Sims. Estava da noite, não sei, gente. Um negocinho de jogos, tá? Coloquei um aquecedor, não sei porquê. Mas, digamos que possa virar um ar-condicionado portátil. Pra que essa casa é no deserto, né? Uma coisa quente, assim. Digamos que possa ter um ar-condicionado portátil pro cômodo. Inclusive, não tem isso, né? O termostato que faz isso, né? Enfim, fiz a salinha de jogos aí no cantinho. E aí a gente tem o quarto do adolescente. Que vai ser esse quarto meio azul, com branco, assim, essa vibe. Eu imagino que isso é o quarto do adolescente porque eu acho que me passou uma vibe jovial, sabe? Assim, então, acho que fica o quarto do adolescente aqui nesse canto. Ali tem visão pra piscina, então tem bastante janela nessa casa. Que vocês sabem que eu amo janelas no Sims 4. Ela sempre vai colocar nas casas, né? Pra poder ter a vista e a iluminação. Fiz um mini closetzinho aí. No cantinho, tá? E acho que em resumo, é isso. Vou botar um computador também nesse outro cantinho aí, tá? E pro adolescente poder usar tudo direitinho, né? E tudo confortavelmente bonitinho, tá? Coloquei plantinhas. Coloquei uns quadrinhos aí em cima. Assim, só pra dar um toquezinho mesmo bonitinho. Tá bom? Finalizando esse quarto, eu vou fazer o quarto... É... Não é a suíte. A suíte eu vou fazer por último. Então, a gente tem um quarto meio pêssego com branco. Eu também não sei de quem é esse quarto. Eu não costumo fazer muitos quartos de criança, assim. Eu faço mais quartos de criança quando ela vai vir um pouco mais familiar tradicional, sabe? Então, quando é uma casa assim mais diferente, tão ouro, tão tradicionalzinha, eu não costumo fazer muitos quartos de criança. Mas eu já fiz, mas eu já fiz em algumas. É porque eu realmente esqueço. E eu prefiro fazer quartos, assim, grandes. Mas eu gostei muito desse quarto aqui também. Então, fica aqui perto de vocês aí. Se vocês querem fazer, vocês podem transformar esse quarto no quarto do adolescente. E o quarto azul no quarto das crianças. Então, é só mudar a cama e tá tudo certo, tá, gente? Enfim. Se bem que a criança pode dormir na cama de casal, não pode? Acho que pode. Então, tá resolvido, gente. Tá resolvido. Então, eu coloquei uma lareira nesse quarto. Então, é um quarto bem mais chique. Quarto grande também. Tem bastante iluminação que entra. Tem... Eu sei quarto amarelo, que agora é a suíte. Agora sim, a suíte é o quarto amarelo. Bem grande. Tem um closet ali. E aí, a gente vai pro banheiro. A gente entra no closet, entra no banheiro, assim. E tá tudo um perto do outro. Naquele sentidozinho ali, tá? Então, esse é um quarto mais alegre. E mais virado pra frente da casa, né? Então, a janela que a gente tem acesso... Dá pra ver a rua lá da frente, então. Tem uma TVzinha no quarto também. Vou colocar ali sofazinhos. E é basicamente isso, gente. Vou fazer o closet ali do ladinho. E vai ter o banheiro também, tá? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa construção. Não esqueça do like. Se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintal 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 Transcrição e Legendas por Quintal